Deus Me mostra o caminho que eu tenho que seguir Deus, eu tô tão confuso sem saber pra onde ir Tu és o meu refúgio e a minha direção Quem me vê na rua até pensa que eu tô bem Deus, os meus problemas eu não conto pra ninguém Eu só conto pra ti Deus ultimamente não tá sendo fácil aqui Mas contigo eu sei que eu não vou desistir E vou até o fim Eu te adorarei Só tua presença e tua graça que me basta Só tua presença e tua graça que me basta Eu te adorarei Só tua presença e tua graça que me basta Só tua presença e tua graça que me basta Senhor, te adorarei Deus Me mostra o caminho que eu tenho que seguir Deus, eu tô tão confuso sem saber pra onde ir Tu és o meu refúgio e a minha direção Quem me vê na rua até pensa que eu tô bem Deus, os meus problemas eu não conto pra ninguém Eu só conto pra ti Deus ultimamente não tá sendo fácil aqui Mas contigo eu sei que eu não vou desistir E vou até o fim Eu te adorarei Só tua presença e tua presença e tua graça que me basta Só tua presença e tua graça que me basta Eu te adorarei Eu te adorarei